Um dia perguntei a Deus qual era a receita do meu pai Então me disse Ele, vou te contar como é que faz Um dia perguntei a Deus qual era a receita do meu pai Então me disse Ele, vou te contar como é que faz Três medidas de força, a mesma quantidade de dedicação Prepare a forma da dignidade, fermento de amor no coração Não se esqueça jamais, duas colheres de paciência Aos poucos a sabedoria e a gosto a alegria Agora amasse com carinho, aperte com amor, abrace de mansinho Eu te amo meu pai e só queria te agradecer Quero ser assim, igual a você quando eu crescer Eu te amo meu pai e só queria te agradecer Quero ser assim, igual a você quando eu crescer Três medidas de força, a mesma quantidade de dedicação Prepare a forma da dignidade, fermento de amor no coração Não se esqueça jamais, duas colheres de paciência Aos poucos a sabedoria e a gosto a alegria Agora amasse com carinho, aperte com amor, abrace de mansinho Eu te amo meu pai e só queria te agradecer Quero ser assim, igual a você quando eu crescer Eu te amo meu pai e só queria te agradecer Quero ser assim, igual a você quando eu crescer Eu te amo meu pai e só queria te agradecer Quero ser assim, igual a você quando eu crescer Eu te amo meu pai e só queria te agradecer Quero ser assim, igual a você quando eu crescer Eu te amo meu pai e só queria te agradecer Eu te amo meu pai e só queria te agradecer